Jogo de duplas, a vitória foi da dupla brasileira. Agora vamos para o jogo entre Hugo Oyama e Pierre Rins. Olha o Oyama aí de novo. E hoje às três e meia da tarde a decisão do Ouro Basquete Feminino Brasil e Estados Unidos no Sport TV. Hugo Oyama aí contra o Rins. Ricardo Simões. O Hugo voltou aí para tentar fechar a nosso favor como contra a República Dominicana, né? Vamos esperar que ele faça uma partida melhor do que ele fez aí contra o Peter Poole. Que ele consiga finalizar essa semifinal aí contra o Canadá. O Hugo realmente acabou não se apresentando bem, né? Contra o Peter Poole, né? Ele até se apresentou razoável. O problema é que no final dos sets ele pecou em algumas bolas e acabou perdendo o jogo. O tênis de mesa é muito detalhe, né? Quando ali no final ele perdeu aquele ponto ali de bola alta, ele perdeu praticamente o jogo ali. Vamos ver que a sorte vai mudar de lado aí. O Hugo vai conseguir vencer esse jogo, dar vitória para a gente. Vou ser ligado nos canais do Sport TV no Rio 2007, o PAN do Brasil. Começando aí o jogo entre o Hugo Iama e Pierre Rins. Se o Hugo Iama vencer o jogo, o Brasil está na final, na disputa por equipes. O Hugo Iama que pode fazer história e se tornar o maior campeão pan-americano do esporte brasileiro com nove medalhas de ouro. Se o Brasil for ouro na disputa por equipes. Dois a um aí para o Rins. Olha, essa é a Tânia, namorada do Hugo Iama. Foi importante a vitória na dupla, né? Agora temos duas chances para fechar o jogo. Mesmo que o Hugo possa perder, no caso difícil, mas se ele perder, temos o Gustavo ainda para tentar fechar o jogo. É isso aí, Ricardo Simões, o Cebola, comentarista de tênis de mesa aqui do Sport TV nos Jogos Pan-Americanos. Boa paralela de esquerda aí do Hugo Iama, recebendo o apoio do público. Segundo ponto do Hugo. Deu para sentir que o Hugo não se abateu com a derrota não. Ele vai tomando a rédea do jogo. Vamos tentar ver se ele consegue. Olha lá, está vivando bastante. Vamos lá. Muito pendiente, né? 38 anos. Ele não pode se abater com a derrota, ele tem que continuar jogando o jogo dele. Foi um acaso que aconteceu, ele tem que continuar em cima aí do canadense para tentar fechar o jogo. E está dando certo. Devolução na rede, 4 a 3, o Hugo Iama em vantagem. Fora! Pelo que deu para sentir na dupla, o Hugo é muito mais jogador que o atleta canadense. Sem dúvida. O Peter Poo parece ser um jogador melhor do que o Pierre Rins, né? É, parece ser. Aliás, parece ser o melhor jogador do Canadá, né, Ricardo Simões? Parece, acho que é o melhor jogador do Canadá. Mais experiente também, né? 5 a 5. Primeiro sete. João. Vitorino Sherman. Estados Unidos vencendo o segundo sete do jogo de duplas, agora 2 a 7 são para os Estados Unidos. 6 a 5 ali para o Brasil. Agora consegue empatar aí o Pierre Rins, do Canadá. 6 a 6. Hoje às 4 da tarde, a final masculina por equipes. O Brasil, se o Goiama vencer esse jogo, estará na final contra a Argentina ou Estados Unidos. 7 a 6. Forçou ali na paralela o Goiama. Bola curta demais, faltou força ali para o Hugo. 8 a 6. É, pegou na casquinha ali na quina da mesa, dificultou para o Pierre Rins. Sétimo ponto do Goiama. Vou novamente. É, como naquele lance do jogo do Peter Poole, né? Bola alta para fazer ali o smash, ele erra. Tem que ter mais paciência nessa bola alta. Ele quer logo matar o ponto, logo que a bola sobe, ele quer finalizar. Tem que esperar um pouco mais. Ótima bola. Oitavo ponto para o Goiama. O Brasil está por essa vitória aí do Goiama para chegar à final. Não passou a bola. 9 a 9. Ótimo saque agora, dando oportunidade para o smash. É uma melhor de 5 sets. Quem vencer 3 sets, ganha o jogo. 9 a 9. Vamos lá, hein? Se recuperou aí nesse primeiro set o Hugo. Mandou para fora. 10 a 9. Tem o set point. O canadense. Ótima bola agora do Hugo. O canadense sacou meio alto. Ele pôde... Pôde dar o drive da paella. Vamos ver se ele saca bem para tentar fechar o jogo. 10 a 10. Vai a 2. Beleza de bola cruzada do Hugo Oiyama. 11 a 10. É 7 points para o Hugo. Muita concentração aí do Hugo Oiyama. Errou. 11 a 11. É, acabou errando ali mais uma vez o Hugo no backhand. 12 a 11 para o Canadá. Tem o set point. O Pierre Rins. Beleza, maravilha. Jogada do Hugo Oiyama. De esquerda, 12 a 12. É, não passou essa bola. Vibra ali o Hugo Oiyama. Desabafa, né? 13 a 12. 7 points para o brasileiro. Essas bolas altas geralmente é ponto dele. Ele está desperdiçando. Então, por isso, agora, esse desabafo dele. E é ponto do Goiama. Vitória do Hugo no primeiro 7, 14 a 12. Muita vibração ali do Goiama. Foi difícil, foi suado. Mas o importante é que ele já sai na frente nesse jogo de simples. Que se o Brasil vencer, vai para a final. Ricardo Simões. Importante essa vitória. O Hugo não jogou bem esse primeiro 7. Ele teve bastante dificuldade para recepcionar o saque do canadense. Mas, no final ali, ele conseguiu encaixar dois bons drives e vencer o 7. Acredito que o problema maior do Hugo aí, nesse jogo, principalmente aí contra o Canadá, é sempre a recepção do saque. Quando ele pega o saque, ele consegue fazer os pontos para o Brasil. Mas na recepção e na defesa, ele não está indo tão bem. Se ele conseguir melhorar esses dois fundamentos aí, acredito que o jogo dele vai começar a encaixar melhor. João. Vitorino Sherman. Jogo de duplas, Argentina e Estados Unidos. A outra semifinal empatada em 2x7 a 2. Pois é, 2x2 nas duplas, né? Lembrando que a Argentina venceu os dois jogos de simples e que se vencer o jogo de duplas, vai para a final. Poderemos ter aí um Brasil e Argentina na final por equipes, o tênis de mesa. O que dá realmente um brilho, né? Porque é uma rivalidade esportiva muito grande. Começando aí o segundo sete. Começou errando já o segundo sete, o Rins. 1x0. 2x0 ali para o Goiama. 2x0. É, tá bacana aí esse início de segundo sete para o Goiama. 3x0. O Hugo agora vai andando bem o saque. O canadense sentindo bastante dificuldade. 4x0, hein? Lembrando que o Hugo já venceu o primeiro sete. Bola na rede. Tá complicada a vida aí para o Pierre Rins. 5x0. Ele não consegue devolver os contra-ataques do Goiama. E não consegue passar o saque também. 6x0. O Hugo agora dá uma disparada boa. Tentar manter aí essa frente para fechar o sete. A torcida vai com ele agora. Está mal o canadense. Ainda bem. 7x0 para o Goiama. O canadense se concentrou totalmente com a perda do primeiro sete. Veja só, ele manda todas na rede, 8 a 0 No tênis de mesa se fala também pneu, Ricardo Simar? Se for de zero ou não? Às vezes sim É, porque no tênis de quadra se vence de zero falam que é pneu E a torcida brasileira está vibrando, 9 a 0 pode tomar o pneu aí o Pierre Rins Agora o Hugo tentou dar uma bola por fora, difícil e errou Salvou o Rins, hein? Salvou, senão o pneu estava na estrada já Estava na estrada Não foi apontado o ponto ali para o Goiânia, hein? Agora sim é que o Hugo acabou facilitando a vida Pegou aquela bola É, pegou aquela bola ali na pontinha 10 a 1, set point Na paralela sem chance de defesa Forhand, 10 a 2 Tem muito tempo aí para conseguir a vitória Neste set o Hugo Ayama Uma vantagem bem grande Consegue defender Defendeu o Hugo aquela bola, aquele smash Que coisa espetacular O Canadense aí depois na outra não deu chance Essa bola que eu estou por fora Quando essa bola entra por fora e a bola sobe na casquinha É ponto Se ela entra por fora e bate do lado da mesa é ponto do adversário Como ela subiu o ponto do Hugo Ganha o set o Goiânia 11 a 3 Faz dois setes a zero no jogo O Brasil está a um sete da final por equipes no tênis de mesa Com o Goiânia vencendo o Pierre Rins por enquanto por dois a zero O Ricardo Simões Tudo é confiança Aquele primeiro set mudou a história do jogo O Hugo foi mal e conseguiu vencer O segundo set agora ali entrou Bem mais confiante E acertou ótimas bolas E agora o jogo dele encaixou perfeitamente Não dando chance aí para o Canadense Vamos esperar que aí no terceiro set ele continue E com a mesma disposição aí desse segundo set Consiga fechar o jogo Tentei aguardar a Argentina Pelo jeito acho que vai dar a Argentina Hoje 3 e meia da tarde A decisão do basquete Feminino Brasil e Estados Unidos 3 e meia da tarde Vale Ouro 2 e meia da tarde No Sport TV3 O tênis de mesa final feminina Estados Unidos e Canadá por equipes E às 4 da tarde você vai acompanhar A final masculina O Brasil vai estar lá né O Brasil vai estar lá Com certeza agora o Hugo Na frente 2 a 0 Dificilmente ele vai perder até os 7 seguidos Pois é O Brasil vai estar lá Contra a Argentina Provavelmente ou contra os Estados Unidos Vai ter Brasil na final por equipes Começando aí o terceiro set 1 a 0 para o Pierre Riennes Errou 1 a 1 Se o Hugo Oyama vencer Esse 7 o Brasil está na final E o Hugo pode se tornar O maior campeão pan-americano Da história do Brasil 9 medalhas de ouro É batida para fora Realmente o Peter Poe é mais jogador Do que o Pierre Riennes Ricardo Simões É mais jogador Os Estados Unidos vencendo o jogo de duplas Portanto agora 2 a 1 no placar Pois é Os americanos venceram E agora a Argentina Precisando vencer uma partida de simples Para Chegar a final Os Estados Unidos vão precisar vencer aí Os dois jogos de simples Belíssima bola cruzada Aí do Hugo Oyama 4 a 3 para o Brasil Daqui a pouco 2 a tarde Aqui no Esporte V2 O atletismo para você É ficou ali na defensiva o Hugo Mas conseguiu rebater muito bem A maioria das bolas Foi ótima troca de bola Agora do Hugo E Uma pena ele ter errado Essa última 4 a 4 Voltando o saque A bola tocou na fita E caiu na quadra Adversária Na mesa ali Adversária Errou o Pierre Riennes 6 a 4 O Brasil vai se aproximando Da vaga na final Na disputa por equipes Errou 6 a 4 agora 6 a 4 agora Confirmando o placar Há 5 pontos da final Por equipes O Brasil Mandou na rede Ali o Hugo Oyama Na devolução 5 a 5 Para o Pierre Riennes Para o Pierre Riennes Do Canadá Rebatida Errada De Pierre Riennes 7 a 5 É uma competição especial Para o Goiama Ele está em casa E além disso Pode se tornar O maior campeão Panamericano Da história Do Brasil Com 9 medalhas de ouro Com toda a experiência Isso acaba Gerando uma tensão Com certeza Está parecendo aquele gol Aquele gol do Romário O Milés Demorou para sair Demorou O Hugo deve estar Na pressão danada Mas ele tem experiência É um atleta fantástico E acredito que ele vai Conseguir essa medalha Tão almejada É verdade E está bem no jogo Você viu ali Uma plaquinha Indicando o T Indicando o tempo técnico Que é solicitado Aí pelo jogador Que foi conversar ali Com o treinador Do Canadá 3 e meia Decisão do basquete feminino Brasil e Estados Unidos Você está vendo aí Pedi o tempo Para tentar reverter O placar Mas Vai ser difícil O Hugo bastante confiante Agora nesse final de sete Acho que ele vai Para a vitória E é isso E o Goiama Vencer Este sete Ganha o jogo E o Brasil Está na final Fazendo 3 a 1 Na disputa Por equipe Thiago Monteiro Venceu O Guiante Shen No primeiro jogo O Goiama Perdeu para o Peter Paul A dupla brasileira Gustavo Tissoboy E Thiago Monteiro Venceu o jogo E agora o Goiama E tal Tênis de mesa Super diferente A preparação física É muito importante Está ganhando o tempo Está ganhando o tempo ali O Pierre E Rince Está tentando dar uma esfriada No ritmo Está adiando a derrota Pois é Gostei 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 É isso mesmo 9 a 6 Que sorte É mesmo 9 a 6 A 2 pontos Da final Por equipes No tênis de mesa O Brasil Dois pontinhos Separando o Brasil Da final Por equipes No tênis de mesa Espetacular Espetacular Bola cruzada Do Goiama De esquerda É o ponto Que vale vaga Na final Aí a movimentação Das pernas A agilidade O preparo físico O reflexo Do jogador O Goiama Pode dar um passo Importante Agora para concretizar O sonho E o Brasil É finalista O Brasil É finalista Por equipes Vibra Tânia Que é a namorada Do Goiama O sonho Do Hugo Se tornar O maior Campeão Pan-americano Da história Do esporte Brasileiro Está mais vivo Do que nunca O Brasil Vai disputar O ouro Por equipes